Olá, meu nome é Renata Silva, eu sou obstetriz, consultora de sono e consultora de amamentação. Eu atendo de forma presencial na cidade de São Paulo e também de forma online desde o começo da pandemia, junto com a equipe do ambulatório do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, com consultas de pré-natal, com consultoria de amamentação para gestante, para quem está vivenciando dificuldades da amamentação, para quem amamenta e volta ao trabalho ou para quem deseja realizar o desmame gradual. Eu atendo também com consultoria de sono para gestante e para o bebê desde o recém-nascido até a criança de 5 anos. Esse vídeo faz parte da série de vídeos Gerando Saúde na Maternidade, onde eu e outras colegas profissionais da saúde, inclusive algumas colegas parteiras do Coletivo Feminista, estivemos conversando sobre os assuntos mais comuns envolvendo a maternidade e a pandemia da Covid-19. Então nós já tivemos vídeos sobre distanciamento social, sobre como montar rede de apoio, sobre a importância de pré-natal e de manter as consultas mesmo durante a pandemia, sobre o plano de parto, sobre parir durante a pandemia. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre amamentação. Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido desde o começo da pandemia é se a pessoa que foi diagnosticada com Covid-19 ou teve sintomas compatíveis ou teve contato ou mesmo mora com uma outra pessoa diagnosticada com a doença e amamenta, pode continuar amamentando, se há risco para o bebê e quais são os cuidados que ela deve ter. A resposta para essa pergunta eu me baseio nas recomendações tanto do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto nas recomendações da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde e de outras organizações internacionais de saúde, que inclusive as recomendações são bastante semelhantes, de que sim, você pode continuar amamentando mesmo diagnosticada com Covid-19. A gente não tem comprovação até o momento de que há transmissão do vírus da Covid-19 pelo leite até o bebê. E é observado mundialmente que os bebês diagnosticados com Covid-19 tendem a desenvolver o sintoma leve da doença ou mesmo permanecerem assintomáticos. Por outro lado, a gente sabe isso já há bastante tempo e com bastante evidência científica de que a amamentação apresenta diversos benefícios. A gente sabe que os bebês amamentados têm menos internações hospitalares, têm menos doenças respiratórias, menos diarreias, alergias, dor de ouvido. A amamentar também protege o bebê contra a síndrome da morte súbita do lactante e reduz significativamente a mortalidade geral do bebê. E os bebês, principalmente os amamentados por seis meses ou mais, tendem a ter menos obesidade, menos sobrepeso e menos diabetes durante a infância e a adolescência. E para a pessoa que amamenta também tem benefício. Além da perda de peso, que é acelerada no pós-parto, a amamentar reduz a chance de fratura por osteoporose já a mais longo prazo e também protege contra o câncer de mama e câncer de ovário, em especial se a pessoa amamentou por mais de seis meses. Além disso tudo, a amamentar, desde a primeira mamada, lá na sala de parto, protege o bebê de diversas infecções, porque pelo leite humano também passa fatores imunológicos da pessoa que amamenta para o bebê. É por conta disso também que esses órgãos dizem que os riscos de amamentar com covid são menores do que os benefícios todos da amamentação. Mas as pessoas que amamentam com covid ou nessa situação precisam tomar alguns cuidados especiais. Um deles é o uso da máscara, cobrindo nariz e boca, que de preferência seja uma máscara cirúrgica, mas pode ser também uma máscara de pano ou mesmo, se você não tem acesso à máscara, um pano, de preferência de duas a três camadas, dobradinho, que cubra o nariz e a boca, que o pano ou a máscara seja trocado a cada duas horas, ou quando fica úmida, ou quando você espirrar ou tossir. Que também, sempre antes de tocar no bebê, você lave as mãos, os punhos, os braços com água e sabão, com álcool gel, por pelo menos 20 segundos. E se você não espirrou ou tossiu sobre os seus peitos descobertos, não há necessidade de lavar a cada mamada. Algumas pessoas vão preferir ordenhar o leite e oferecer de uma outra forma para o bebê, e algumas pessoas, infelizmente, vão ser separadas do bebê e precisar de assistência por conta da covid ou mesmo internadas. E para essas, tem mais um cuidado muito importante, que é de realizar a massagem nas mamas e a ordenha, seja manual ou com bomba, se você tiver acesso, sempre nos momentos em que o bebê mamaria e nos momentos em que você se sente desconfortável. E esse cuidado é muito importante para proteger a sua produção de leite, mas também para evitar que você desenvolva uma mastite. Para a pessoa que vai oferecer o leite ordenhado para o bebê, é recomendado que ela saiba manipular esse leite, então que ela saiba quanto tempo o leite pode ficar fora da geladeira, dentro da geladeira, congelado, como ela descongela o leite e de que forma ela pode oferecer esse leite para o bebê. Essas recomendações, elas são encontradas na cartilha do Ministério da Saúde, que chama Mulher Trabalhadora que a amamenta, é fácil ter acesso ao download delas pela internet. E também é recomendado que seja evitado o uso de chupeta e de mamadeira, pois o uso de bicos aumenta a chance de um desmame precoce. Nesse caso, se a pessoa que vai oferecer o leite, nunca ofereceu o leite para o bebê na colher ou no copinho, que ela procure orientação de um profissional da saúde, para que oriente, ensina, e ela se sinta segura e capaz de oferecer o leite dessa forma para o bebê. Uma outra pergunta bastante comum, que eu tenho ouvido isso, não só em decorrência da pandemia, mas a gente que trabalha com amamentação sempre ouviu, é como saber que o bebê está fazendo uma mamada eficaz, como saber que o bebê está mamando o volume de leite que ele precisa. E essa pergunta precisa de um olhar um pouco mais amplo, e talvez precise de um profissional também. A gente, infelizmente ou não, não tem como saber o volume certo de leite que o bebê mamou, mas tem alguns sinais que a gente pode observar. Um deles é que o bebê, quando ele está engolindo leite, ele está acordado. Então, se o bebê está mamando sempre de olho aberto, alguns bebês até ajudam a gente, a gente consegue escutar eles engolindo leite, fica um pouco mais fácil de observar. Mas a gente tem um raciocínio que, se o bebê está recebendo o volume de leite que ele precisa, ele está crescendo, engordando, ele está dentro do esperado, do ganho de peso esperado para ele, e ele também está fazendo xixi e cocô dentro do esperado. O que é o esperado? Um bebê recém-nascido, que é um bebê no primeiro mês de vida, ele faz pelo menos um cocô por dia e cinco xixis. Então, esse cocô, ele é um volume maior do que uma colher de sopa de cocô, não é só uma manchinha, é só um pulmo molhado, é um voluminho maior mesmo. E o cocô, que nos primeiros dias de nascido, lá ainda na maternidade, ele tem uma cara de piche, uma cor verde escura, lá para o terceiro, quarto dia, que é quando o leite desce, tem aquela fartura de leite, geralmente o cocô muda de cor, então ele deixa de ser verde escuro e ele passa a ser mostarda ou amarelinho. E é assim que ele vai se manter, até a introdução alimentar. E o xixi também é pelo menos cinco por dia, também numa cor mais clarinha, mas para um amarelo bem clarinho e transparente. Se você não está observando que teve essa mudança no cocô, não tem cocô todo dia, não tem esse tanto de xixi, ou o xixi está muito escuro, ou você está com dificuldade na amamentação, seja para fazer a pega, está com dor, está com muita dúvida, é recomendado que você procure ajuda especializada em amamentação. Essa ajuda você pode encontrar, voltando no local onde você teve o parto, numa unidade básica de saúde que você está vinculada, com o pediatra da sua escolha, se você tem possibilidade financeira com uma consultoria de amamentação, ou até mesmo procurando um banco de leite. A gente muitas vezes pensa que banco de leite só atende as pessoas que querem doar leite, mas banco de leite, para muitas pessoas, é a alternativa de melhor qualidade de orientação de amamentação. Ele é gratuito, não é toda a maternidade que tem, mas pela internet você também consegue descobrir qual é o mais próximo de você. É isso, espero que tenha te ajudado.